O FestiLip tem uma importância muito grande para nós, porque é uma oportunidade de a gente entrar em contato com um teatro que a gente desconhece, falado na mesma língua. Por outro lado, que a gente faça com que as companhias de língua portuguesa de outros países também venham ao Brasil e passem por essa experiência, propicia esse contato, essa convivência de tantas diferenças, de tanta singularidade. Foi muito bom para mim aprender isso que aprendi hoje, essas novas técnicas, novas formas de comunicar em teatro, o improviso acima de tudo. O FestiLip tem essa característica fundamental de colocar diferenças frente a frente que às vezes não são tão diferenças assim. Elas serão diferenças na medida que a gente sempre vai fazer uma cena diferente da outra, uma peça diferente da outra. Mas às vezes os propósitos são muito parecidos, às vezes os questionamentos e as questões estéticas são muito parecidas em qualquer lugar do mundo. É bacana isso. A gente acabou de passar uma manhã incrível debatendo o tema do teatro e comunidade, de arte e comunidade, com uma plateia cheia de africanos. Então eu acho que esse contato com o que é feito na África, com o teatro africano e esse intercâmbio entre o que a gente faz aqui e o que eles fazem lá é muito rico. Eu estava muito assim querendo ver também, mas o que eu senti em cena foi que quando, dependendo do ângulo da luz, a sombra aparecendo ou não, tudo isso pode ser usado a favor ou não. Esses encontros são encontros de afirmação de valores, de jeitos, de modos e de singularidades absolutamente fundamental, porque a única coisa que une é a língua e isso é uma união incrível. Música Música